E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarra online. Na dica desse vídeo eu quero mostrar, mas antes, peraí, deixa eu falar, se inscreve no canal, tá legal, pra poder concorrer a esse pedalzinho aqui. Chegando a 10 mil inscritos, a gente vai, é a gente não, eu né? Nós vamos aqui do canal sortear esse pedal, que é um drive, é um booster, tá? Que funciona como drive também. E te convido a conhecer o curso de guitarra online também, o link tá na descrição. E, ainda, dentro daquilo que eu me proponho a fazer, que é gerar resultado nos alunos, e também aqui no pessoal do canal, tem um fraseado de blues que é muito legal de conhecer. Ele é muito simples e vale a pena, e aí tu podes executar algumas técnicas interessantes aqui. É essa frase aqui. Isso aqui salva qualquer um que quer fazer um fraseado blues, por exemplo, né? Então, tu tá tocando aqui, seja o tipo de blues que for, tá? Então, esse tipo de blues aqui. E aí, tu está sem ideia, gente. Então, o tempo inteiro fazendo... Só que isso aqui é subir e descer, muita dor, né? Agora, se eu faço... Já virou blues. Sacou? É muito simples. Basta simplesmente fazer o desenho de tríade, por exemplo, no modelo do Mi. Isso daí a gente aprende muito no curso de guitarra online. Vai fazer esse desenho aqui, ó. E aí tu vai fazer essa escorregada. E depois vai fazer o Ré maior aqui, no modelo de Lá, né? Então, tu vai misturar dois modelos do Cagédio. De Mi e de Lá. É isso aqui, ó. Só que aí, tu vai eliminar as cordas que tu não vai usar e vai fazer isso aqui, ó. É simples, ó. Dedo 3 aqui. Depois o mesmo dedo 3 faz uma meia pestana aqui. Vem com o dedo 2 e 1 aqui, 1 e 2. Meio tom atrás do Lá e... Escorrega e volta pra tônica aqui do Lá. Nesse desenho, ó. Muito simples. É uma coisa que funciona pra caramba. Basta pegar isso daqui e depois distribuir ao longo do braço em outras tonalidades. Beleza, gente? Então é isso daí. Esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. E se inscreve no canal. E dá um joinha. E... O que mais? Sei lá. Deixa pra lá. Enfim. É isso aí, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?